Em entrevista nesta segunda-feira, dia 11 de janeiro de 2021, a Rádio Caicó, o prefeito de Timbaúba dos Batistas, Ivanildinho, disse que encontrou um verdadeiro caos administrativo deixado pela gestão do ex-prefeito Quilom. Acompanhe. Nos preocupa bastante hoje a situação fiscal do município. Nós recebemos um município que, contrariamente a outros municípios do mesmo porte, aqui da nossa região do Ceridó mesmo, que receberam com dinheiro em caixa, pode-se citar o exemplo de São José do Ceridó, o exemplo de Cruzeta, enfim, de vários outros municípios, porque 2020 foi um ano bom em termos de receita para os municípios, mesmo diante da pandemia, mesmo diante das dificuldades, mas foi um ano que teve um acréscimo no orçamento dos municípios, com o auxílio que veio principalmente do governo federal. Por isso, os gestores mais equilibrados, mais organizados, que souberam planejar suas finanças, tiveram cuidado de fazer a economia necessária, até porque nós não temos ainda a certeza de como será o comportamento da economia deste ano, de 2021. Mas incerto foi ainda, né? Absolutamente incerto. E por isso, essa reserva era necessária. Mas, infelizmente, nós recebemos um município sem dinheiro em caixa e desequilibrado. Para se ter uma ideia, na primeira parcela que entrou do FPM, sexta-feira passada, que alguns desinformados acreditavam que tinha sido uma parcela invultuosa, na verdade, veio um desconto. Já veio um desconto por atraso de pagamento de INSS da gestão anterior, da gestão de Quilom Batista. Ele deixou de repassar e repassou a menor em cargos, obrigações previdenciárias, que hoje são geridas pela Receita Federal. E a Receita Federal teve, de determinar o sequestro, inclusive, já de R$ 66 mil, na primeira parcela do FPM. Já está previsto mais um outro sequestro nas contas nossas, no valor de R$ 150 mil. Certamente virá até o final do mês, ou no máximo até a primeira parcela de fevereiro. O que isso gera? Gera um desequilíbrio nas nossas finanças. Pode muito bem atrasar agora os servidores, a folha de pagamento dos servidores, por falta de responsabilidade fiscal e responsabilidade administrativa da gestão anterior. E isso não aconteceu, Cardoso, somente nas finanças. Se nós tivermos oportunidade aqui, um tempinho a mais, para você nos conceder, nós podemos citar em diversas secretarias que nós recebemos com problemas. A transição foi feita em toque de caixa, muito rápido. Nós sabemos que o tempo era pouco. Fizemos as solicitações oficialmente, solicitamos. E as informações foram chegando de forma parcial e conforme a conveniência da gestão que se encerrou. E muita coisa que está escrita ali nas informações que eles nos prestaram não bate com a realidade que nós estamos encontrando. Eu posso citar, por exemplo, na Secretaria de Transportes. Nós encontramos veículos sem manutenção há muito tempo. Estagia quebrados. Muitos quebrados. Um motor batido. Quer dizer, veículos que estão em perfeitas condições de serem recuperados. Um veículo, inclusive, que ficou no último ano da minha tiga Jaxão, em 2012, um doblou Fiat, que era utilizado como ambulância, inclusive. Está lá com o motor batido. Um carro de 2012 não é tão antigo. Poderia, sim, ser recuperado e está servindo a população. Também tem um Havan que faz transporte com a população, Havan menor, que poderia estar sendo utilizado para transportar pacientes que vão para outros municípios diante da necessidade, quando, às vezes, o serviço é de alta complexidade, que não pode ser prestado em Timouba, tem que ser transportado para Caicó ou, às vezes, até para Natal. Encontramos também um Havan nessas mesmas condições. A Kombi, que era utilizada para o transporte de idosos, do centro de convivência de idosos, também está danificado. Equipamentos agrícolas estão danificados. Trator sem funcionar. Trator semi-novo, que já foi adquirido agora na última gestão e, infelizmente, está lá sem motor de partida, sem funcionar. Não houve o mínimo de cuidado para que esses equipamentos pudessem estar funcionando. E agora vai gerar uma despesa a mais para o município. Alguns veículos, como a caçamba, que não foi feita toda a parte de infraestrutura e, hoje, o veículo está danificando os pneus quando rodam porque não consegue mais fazer um alinhamento, um balanceamento, porque não houve a manutenção anterior. E assim vai. Além da questão de transporte, a parte de patrimônio do município, que se falou muito, foi feito marketing na época de que tinha tido um cuidado na parte de tombamento, patrimônio e tal. Uma coisa é tombar, o que já está danificado. Outra coisa é recuperar, é manter, é construir, é fazer algo novo. E, infelizmente, o que nós nos deparamos foi com inúmeros prédios públicos totalmente abandonados, abandonados. Dinheiro público totalmente desrespeitado. Eu posso citar o mercado público, que era para ter uma funcionalidade, que era para ter uma finalidade importante para gerar oportunidades de trabalho, de emprego e de renda dentro do município. Prédio fechado há muitos anos, praticamente há oito anos, desde o dia que nós saímos em 2012, mercado público fechado. Quando nós abrimos, todo tipo de entulho estava lá. O material, inclusive, não tem mais a menor finalidade. Estava lá, servindo apenas para ocupar o espaço. Virou um depósito de coisas que não são mais servíveis. Mercado público nessa condição. O shopping popular, também totalmente subutilizado. Virou um outro depósito, que era bem na entrada da cidade. Bem na entrada da cidade. O cartão postal, inclusive, de Timópolis Batista. Fechado, totalmente danificado. As portas, a parte hidráulica, totalmente danificada. Comprometendo, inclusive, a estrutura do prédio. Escola de Inclusão Digital, que foi, inclusive, um avanço na época. Com a Escola de Informática, nós conseguimos trazer de forma pioneira para a região do Cilidó. Estava lá, totalmente abandonado. Nós estamos, inclusive, fazendo a recuperação para abraçar uma secretaria que não tinha o seu local apropriado. Mas, na frente, eu vou falar um pouco sobre isso. Sobre as medidas de economia que nós estamos adotando. A Escola de Inclusão, um centro de saúde tão importante nesse período agora de pandemia, que deveria, inclusive, ser uma referência no combate ao Covid, um centro de saúde na entrada da cidade, também abandonado, fechado. Se gastaram, inclusive, mais de 100 mil reais lá. Essa gestão que se encerrou de quilombo. Ele gastou mais de 100 mil reais para fazer uma ampliação nesse prédio. Está lá, fechado. É impressionante. Qual a ampliação foi essa de 100 mil reais? Foi uma ampliação só civil para destruir o que já estava feito e não dar serventia mais ao prédio. A estrutura, nós entramos esse final de semana, tirou o cuidado de, na sexta-feira, mesmo no centro de feriado, lá em Timópolis Batista, nós convocamos o engenheiro fiscal da obra para que ele pudesse vir realmente analisar a situação, o que é que pode ser feito para dar novamente utilidade ao imóvel. E nos deparamos lá com uma reforma totalmente sem sentido, porque a estrutura que foi construída está totalmente danificada, que foi ampliada. A nossa, que nós construímos, está absolutamente íntegra. Da forma como nós deixamos, não tem rachadura em paredes, o piso está totalmente feito da forma como foi feito originalmente, mas, infelizmente, diante da reforma que eles fizeram da ampliação, me parece que se falou muito mal da obra que nós fizemos, muito mais para mascarar a péssima ampliação que foi feita.